Olá pessoal, o tema do agora é PIX. A gente no último mês viu desde a implementação do PIX muito assunto, muita gente falando, comentando e tudo mais. O fato é que a gente agora completando esses primeiros 30 dias, já temos mais de 40 milhões de transações realizadas no PIX, o que é uma grande revolução dentro dos métodos de pagamento, modelos de pagamento aqui no Brasil. Então eu estou aqui hoje com a Thaís para a gente conversar um pouco dos impactos do PIX e principalmente o que a gente pode prever daqui para frente. As grandes transformações, as grandes disrupções que a gente pode ver nos modelos de negócio, nos modelos de transação, principalmente nas pessoas físicas, mas também nas jurídicas, nos pequenos, médios, grandes empresários. E aí Thaís, o que você pensou sobre isso depois desse primeiro mês de balanço? Legal, acho que o PIX é um assunto que realmente foi muito falado porque se trata de uma super inovação aí do Banco Central, a gente vê que esse é um movimento pouquíssimo visto em outros países, em outros sistemas financeiros, ele sem dúvida, ele traz muita vantagem para a pessoa física, mas também muda muito o dia a dia das empresas, das pessoas jurídicas, como tu falou. Para mim, sem sombra de dúvida, o primeiro destaque é a simplificação do processo de compra, que de novo, não só impacta a pessoa física, mas a PJ, as empresas como um todo. Por quê? Porque se antes eu tinha lá no meu e-commerce, né, ou na minha loja no ponto físico, a opção de passar o cartão de crédito, ou de emitir um boleto, ou eventualmente de receber uma TED, hoje com o PIX, o recebimento desse pagamento é feito em segundos, apontando o celular do consumidor para um QR Code já fixo ali naquela loja, já fixo naquele site, naquele momento do checkout ali daquele site. E isso é muito relevante para os negócios, eu acho que por três motivos principais, né. O primeiro deles é que o dia a dia dessa conciliação, dessa gestão financeira, ela tende, ele tende a se tornar mais simples. Mais simples, né, gestão de estoque, venda, enfim, em boleto, não pago, compensação. Exatamente, quer dizer, se antes tu precisava ter lá um departamento financeiro para ficar cuidando de cobrança, emissão de boleto, nota fiscal e uma série de outras rotinas com o PIX, isso tende a ter uma redução, trazer uma redução nesse volume de trabalho. Eu acho que o segundo ponto é, por consequência, a maior rentabilidade, então, desses negócios também. Então, se antes eu pagava entre R$2 a R$10 por TED emitida, que a gente sabe que as empresas pagam de tarifas para os bancos aí, ou até mesmo emissão de boleto, pagamento pelo boleto que foi pago, pagamento pelo boleto que foi só emitido, agora com o PIX, essas tarifas deixam de existir. Então, isso traz um grande impacto também para os negócios. E eu acho que o principal, talvez, o que vai orquestrar todos esses elementos isolados é a reinvenção dessa indústria tradicional de pagamentos. Eu acho que o Brasil já é um dos países que tem uma das indústrias de meio de pagamento mais avançadas, e citando até o que o Davi Veles falou no nosso SBWC, no nosso evento que a gente fez em outubro, aqui na Starts, ele disse que isso é só o começo, tem muito espaço para quem quiser crescer no mercado de fintechs no Brasil, e sem sombra de dúvida o PIX é um pontapé, é um primeiro passo para quem quiser ingressar nessa indústria. Uma baita transformação, porque a gente, de alguma forma, está acostumado a ver o Brasil sempre um pouco mais para trás, mas é só uma evolução grande, tem até espelho um pouco no modelo chinês, de outros modelos muito avançados, que você elimina completamente o dinheiro, e o cartão passa a fazer sentido muito mais numa função crédito, porque o débito praticamente é anulado dentro dessa nova modalidade. O que eu acho, Thaís, que a gente tem discutido muito, a questão de, a gente viu nos últimos 5, 10 anos, o mercado das maquininhas crescendo muito, diversos players, IPOs, investimentos, enfim, muita publicidade de escolha. A gente vai hoje num varejo, tem lá 5, 6 maquininhas, parece um festival ali das maquininhas. E o PIX tende a mudar muito esse cenário, mudar muito essa situação do valor ali que a maquininha tem para o pequeno varejista, ou para o varejista grande. Com certeza. O que muito se viu na China é que essa indústria das maquininhas lá não houve, não existiu, porque a China deu esse salto do dinheiro físico para o QR Code, para o pagamento digital. Por uma direta, né? É, o tal do leapfrog, que se fala aí no jargão do mercado, mas eu acho que o ponto principal, e que eu acho que o que aconteceu na China foi, a partir do momento em que eu saio do uso do dinheiro físico, e passo a usar o dinheiro digital através do QR Code, e essas informações são todas armazenadas por esse varejista, e esse grande varejista, vamos dizer assim, ele passa a ter muitas informações a respeito do que está sendo transacionado, seja no ponto de venda físico, seja no ponto de venda online. E para esse menor varejista, vamos dizer, as grandes empresas de varejo que estão lá trabalhando com o lojista, de pequeno porte, com pequeno empreendedor, ou até mesmo com pequenos sites de venda, ele pode oferecer serviços adicionais. Então eu saio do mundo do hardware, eu saio do mundo da maquininha, e eu salto para o mundo do software, quer dizer, eu passo a trabalhar no mundo de oferecer planejamento financeiro, gestão de fluxo de caixa, trabalho de compensação financeira, antecipações, ou seja, eu agrego valor ao serviço que antes era puramente o serviço da maquininha, e que a gente sabe que tinha alguns outros serviços agregados, mas que agora abre-se o mundo de oportunidade. Ou seja, é uma transformação grande, na forma de prestação do serviço, principalmente no varejista, a quantidade de informação, ou seja, vão ter várias revoluções a partir daí. A gente está vendo só o primeiro mês, uma pequena transformação, talvez a gente como pessoa física está experimentando, está vendo que legal, que bacana, mas na prática isso é uma cadeia de vários efeitos, são várias disrupções que a gente pode prever para frente, contando com a experiência da Thais, que viveu um bom tempo na China, e sabe bem, viveu bem como que é esse mercado bastante avançado. A China está 5, ou 10, ou até 20 anos na frente do Brasil, em várias questões, a gente tem muito o que aprender com isso, e muito acompanhar. Então, acho que é isso por hoje, acho que bastante aprendizado, bastante expectativa para a gente ver as próximas transformações aí, e nos vemos no próximo tema do Agora. Valeu! E aí